O meu viver era muito tristonho, um triste sonho eu vivia a sofrer. E foi assim, que passando por mim, vendo minha dor, tendo pena, enfim, preste a mim teu amor. Maria, nos teus olhos cor do céu, e nos teus lábios de mel, que me perderam. Sem ti, desde quando te encontrei, e dias que eu sonhei, e então viveram. Maria, coloquei em sonhos vãos, meu destino em tuas mãos, que me prenderam. E o amor fez de mim um sonhador, pelo bem que eu quero a ti, Maria. E o amor fez de mim. E o amor fez de mim. Maria, coloquei em sonhos vãos, meu destino em tuas mãos, que me prenderam. E o amor fez de mim um sonhador, pelo bem que eu quero a ti, Maria. E o amor fez de mim. E o amor fez de mim.